Esse qua? Esse qua? Oito sexto, oito sério? Oito ao ال Oito bat Deus E, ele era set e ele era sete e ele era sete e ele era sete e ele era sete e ele era sete. Como assim. Como assim. E, agora, o primeiro passo, o sete ele era, ele era exquisito que ele usava, que ele usava. Não era certo? Não era certo. Ele, ele estava dizendo que simpare né o comportamento neste. already manqu Yesons. Quando ele usava ele, ele usava também né como esse tipo. Não existe. Como assim. E o modo que ele estavaBox, ele ajudava a discaparece a moves de lives. Realmente eu souvi de ser un tipo, oi o modo que ele usava o senti mais eu... e o dia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O poder do século, ele pede. Você sabe o que é? Quando ele se chama o pessoal, ele pede grandamente e diz que eles pede! Eles pede o carbole, ele pede como assim. Então a cada um cara, ele pede o carbole, ele pede todo o carbo que ele tem. O carbole é o saco que ele nos conseja, que lhe da os meus consejos. Você sabe o que? e depois, quando se comprena, a gente se comprena, a gente se comprena, a gente se comprena, não se comprena, a gente se comprena, não é um bom pra ele, não é uma resposta, eu acho que não é um bom. Então, o qual é a Patina? A Patina? O que é que é? Que é o seu pret? O que é que é? Então no qual é assim, ele continua a abandonado a Satan, então ele chega a Então, isso sai. E então, você continua com a solução com os conceitos do Senhor de Deus? Você vê que a solução. Como você não sabe a solução? A solução, a solução, só com o Senhor. A solução do Senhor. A solução do Senhor. A solução do Senhor. A solução do Senhor. Não, não é um conceito de Deus. Os conceitos de Deus são mesentendentes, eles são parecidos. Porque eles dizem que eles não estão em voz. É malheur, eles dizem que eles estão em voz. Car eles dizem que eles estão em voz. Eles dizem que eles estão em voz. Eles estão em voz de Deus. Eles estão em voz de Deus.